Música O meu recital vai abordar sobre improvisação, que é o tema da minha pesquisa, improvisação no bandolim. Eu escolhi fazer um recital solo com participação do doutor Ricardo, justamente porque a pesquisa aborda sobre a improvisação no bandolim, é só sobre esse instrumento, então eu resolvi fazer uma apresentação sozinho mesmo. Então, essa é a relação completa com a pesquisa, que na minha pesquisa eu vou abordar o estilo de improvisação de quatro bandolinistas, Jacó do Bandolim, Mupércio Miranda, Joel Nascimento e Armandinho Macedo. Então eu vou trazer um pouco do que eu aprendi sobre esses quatro músicos na minha performance aqui hoje. Música Vitor veio querendo fazer sobre uma peça de um outro autor. E eu perguntei para ele se ele queria fazer alguma coisa que fosse relacionada com a própria prática dele, com as coisas que ele gostava de fazer. Então, a partir de uma tempestade de ideias, de uma reflexão, nós chegamos ao tema sobre improvisação. E eu perguntei para ele também quais eram os improvisadores que ele admirava na história do bandolim. Aí fizemos uma seleção dos quatro principais, o Jacó do Bandolim, o Lupercio Miranda, o Joel Nascimento e o Armandinho Macedo. E isso se tornou objeto de pesquisa. A paixão que ele tinha pela improvisação e pelo bandolim, um objeto de pesquisa para que ele possa ir fundo, para se transformar no processo, e a partir de uma própria transformação e uma descoberta pessoal, formalizar essa transformação como um projeto que possa ser disponibilizado publicamente para todos os pesquisadores. Música Música